Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje eu trago para vocês esse notebook, na verdade é uma dica, ele não está com defeito, não está com nada, é só uma dica aí mesmo, um alerta talvez, para você técnico, né, a respeito desse notebook, ele é um Asus X451C, se eu não me engano é isso mesmo, ok? Se eu tiver errado depois eu ponho aí escrito certinho. O que acontece? Fiz o serviço que deveria ser feito aqui nessa máquina, que na verdade era só uma formatação, a formatação já foi concluída, tá? E aí eu fui verificar a memória desse notebook e a memória são só 2 gigas, que está nesse notebook aqui. Ele é um processador Intel Celeron, então já vai imaginando aí como é que fica legal o Windows 10. O cliente quer o Windows 10, falei ok, mas eu instalei o Windows 10 para ele, eu achei que ficou um pouco carregado, mas ele quer sim, ok? Aí eu falei com ele, olha, vamos fazer o seguinte, eu de repente, a gente coloca mais 2 gigas de memória nesse notebook? Ele falou, pode ser então, pode ir, pode botar sim. Beleza, eu lembro vagamente já de ter pego um notebook desse aqui, mesmo modelo, tá? Mas esse já tem um tempo e quando eu abri ele aqui, ele tem poucos parafusos por baixo, tá? Pouquíssimos mesmo, simples de abrir por baixo, porém quando você abre ele, ele já tem logo a bateria dele, que é essa bateria aqui, ele tem essa bateria que ela já fica aqui, tá? Você tem que tomar muito cuidado, você vai ter que levantar a tampa aqui, antes de desconectar qualquer coisa, você vem aqui e tira essa bateria, tá? Para você não deixar a placa energizada aí, ainda vai que dá outro problema, né? Beleza, e aí, para piorar a situação, para poder ter acesso à memória, você vai precisar de desmontar ele inteiro, tá? Porque a memória fica só pelo lado de baixo, só segurando a placa, nós temos dois, quatro, seis parafusos que seguram a placa, esses dois parafusos aqui, eles ficam aqui, ó, para segurar a dobradiça, tá? E aí, tem esses cabos, tem que desconectar tudo, resumindo, dor de cabeça, você tem que desconectar tudo, o notebook sequer vem com o drive de CD, ó, ele vem com esse trecozinho aqui, ok? Aí, para minha surpresa, beleza, peguei, consegui, quando eu viro a placa, olha aí, um slot só Então, pessoal, isso é um alerta, no meu caso aqui, eu não tenho outra memória para o cliente, tá? Eu não tenho outra memória para colocar aqui para o cliente, porque eu só tenho uma de dois gigas que eu ia pôr para ele, então eu imaginava que eram dois slots, mas não, é só um slot, ok? Então, fica aí o alerta, ok? Para você ficar ciente, saber quando você for atender um cliente já fica alerta aí, que esse notebook, ele tem apenas um slot de memória não é possível você colocar duas de dois gigas, por exemplo, duas memórias de dois gigas, tá? Isso para mim, eu estou passando porque para mim, realmente, eu não lembrava disso Acaba sendo até uma novidade mesmo, mas é só para poder alertar vocês aí se você também está com ele na bancada aí, está fazendo uma formatação ou algo que sequer precise de abrir Antes de abrir, olha aí como é que ele é, tá? Por dentro A hora de passar o orçamento para o cliente já fica ciente que esse notebook, ele tem que ser totalmente desmontado para você ter acesso aqui à memória, para você ter acesso à bateria CMOS, tá? Então, assim, é chato para caramba Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da dica desse alerta, tá? Sempre quando tiver mais alerta que eu vou fazer Eu acredito que esse foi o primeiro alerta que eu fiz Mas é isso aí Um grande abraço Ah, já ia me esquecendo Você também já ia trocando de vídeo aí, né? Você acha que eu não estou sabendo Pessoal, seguinte Não deixem, tá? De curtir Não deixem de deixar seu like, na verdade, né? Não deixem de se inscrever no canal, tá bom? Inscreva no canal, me ajude aí nesse canal Vamos crescer esse canal, ok? Agora sim, grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo